Primeira vez do Cristof no parquinho de diversão Meu Deus, cadê o Cristof? Cadê, cadê, cadê? Achei! Ele tá subindo, escorrega Escorrega, escorrega, escorrega Fila aqui, vem Meu Deus No meio das criançadas Ai, que bola gostosa essa, meu Deus Cadê a mãe dessa criança? Onde será que ela está? 7, 8, 9, 10 Acho que ele pode não E aí, eu que dormi Olha, eu mandava ali assim, ó Dormir, aí eu pensava A você Tchau, 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 tchau Tchau